Olha, assaltantes que agiam na região de Florianópolis são presos em flagrante. A reportagem é minha, bota na tela. Os presos são Lucas Matheus Melo, Rafael Furtado e Sidney Ferreira. Eles foram presos numa operação do PTT, do 7º Batalhão, na região da Serraria. Vocês estavam atrás deles ou pegaram eles cometendo crime? A gente já tinha algumas informações do cometimento de furto, onde um veículo desses... Só furto ou tinha roubo também? Só furto, a princípio só furto, o que a gente tinha informação. Foi feita a abordagem, foi localizado mais um veículo com registro de roubo, um veículo utilizado na prática dos furtos à residência e mais esse revólver calibre 38. Eles agiam durante o dia? Agiam durante o dia, durante a noite e já cometeram alguns furtos na região aqui. O mais conhecido deles aqui é o Tony Lucas, né? Isso, o Lucas já tem algumas passagens aí e já era conhecido das guarnições. É certo, coronel. Eles foram autuados em flagrante e levados para a central de plantão policial.